Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Com saúde, eu espero, né? Você e sua família, que é o principal nesses tempos desafiadores que estamos vivendo. Bom, estamos de volta para mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre transmitindo aqui diretamente no canal do YouTube da GESP, aliás, canal do YouTube, que tem muito conteúdo de qualidade para você, tem muitas lives interessantíssimas, foram realizadas recentemente e já estão aqui disponibilizadas no nosso canal para você assistir no momento que for mais conveniente, né? E sempre você fica sabendo por aqui também as novidades da GESP, o que está acontecendo na Escola de Governo do Estado de São Paulo, na sua escola, tem muitos cursos com inscrições abertas, tem aqui o link, o endereço eletrônico na descrição desse vídeo para você acessar e ficar sabendo os cursos que já estão com inscrições abertas, saber se são cursos abertos, tem cursos que todo mundo pode fazer, todos os cidadãos, e tem cursos que são só para servidores públicos, tá? Mas tem muita coisa boa para você se aperfeiçoar e adquirir cada vez mais conhecimento, é o que a GESP quer que você consiga realmente cursos de qualidade. A gente criou também o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? Que é uma plataforma muito interessante para ficar cada vez mais perto de você. E a gente tem aqui na GESP também, dentro da TV GESP, o quadro Quem Faz a GESP? A gente destaca as pessoas que estão nos bastidores, trabalhando e trabalhando muito para que você receba toda essa oferta de cursos, né? De lives, tudo isso que a gente procura oferecer para você. E a edição de hoje é especial, porque a gente vai falar de uma pessoa que fez e fará sempre parte da história da antiga FASESP e da IGESP. Trabalhou por mais de 20 anos na Escola de Governo do Estado de São Paulo, começou quando era FASESP, continuou com a IGESP, aposentou no final do ano passado e infelizmente nos deixou na semana passada, aos 68 anos. Mercedes Ferreira Campos. Para a gente, a nossa Mercedes, uma pessoa incrível, de uma personalidade forte, com muito carisma, trabalhadora, honesta, amiga, uma pessoa de muito empenho, que era uma inspiração para todos nós. E a gente colheu alguns depoimentos de pessoas que representaram algo muito importante na vida da Mercedes e pelas quais a Mercedes também tinha grande carinho. Claro, a gente não conseguiu colocar todo mundo, porque tinha muita gente querendo prestar essa homenagem, esta singela homenagem da IGESP à nossa querida Mercedes. Mas a gente pegou alguns depoimentos de algumas pessoas especiais para que representem todos nós nesse carinho, nessa homenagem à Mercedes. E eu vou deixar aqui o meu depoimento rápido, dizendo que quando eu entrei na IGESP, em 2019, sempre eu era recebido com um sorriso e com o carinho da Mercedes. Ela sempre dava aquele bom dia caloroso que aquecia o meu coração, a minha alma, e eu tinha certeza que meu dia seria bom, que meu dia seria melhor, depois de ouvir o bom dia da Mercedes, que era realmente uma pessoa de um carisma incrível. Eu já tinha conhecido ela na época que eu dei cursos do Simples Nacional, da FASESP. Eu era instrutor lá da FASESP e a gente conversava bastante, eu e a Mercedes. E aí, quando eu vim a trabalhar na IGESP, eu acabei me aproximando ainda mais dela. Então, eu fiquei muito triste com o falecimento da Mercedes, mas feliz pelo legado que ela deixa, pela quantidade de amor que ela distribuiu e a quantidade de pessoas que gostam, que amam a Mercedes e sempre teremos ela em nosso coração. Então, vamos começar com as homenagens à nossa querida Mercedes, na edição de hoje da TV GESP. A lembrança da Mercedes, para mim, se mistura muito com a própria lembrança da FASESP, nos 24 anos que eu lá estive. Por quê? Ela sempre estava ali, sempre pronta a nos apoiar, a nos socorrer, quando precisávamos de algum suporte administrativo, alguma situação que fugia ao controle, podíamos sempre contar com a Mercedes. Aquele seu jeito um pouco sério, mas ao mesmo tempo tinha um grande bom humor. Quantas brincadeiras que a gente fazia, eu me lembro dela. Ô Zé, e aí? Você não falou que ia arrumar um marido rico para mim? Eu falava, ah, puxa, até estava quase certo, mas morreu, eu vou procurar outro, vou procurar outro. Então a gente ria muito, a gente fazia muitas brincadeiras, e ela ali sempre nos apoiando. E muitas vezes já, quando chegávamos, ela estava ali na recepção. Puxa vida, como dói no coração essa saudade. Uma pessoa que só trabalhou na vida, não pôde nem curtir, aproveitar sua aposentadoria. Mas temos certeza que a Mercedes deve estar num bom lugar, como ela merece, e fica a nossa saudade e alegria de poder ter compartilhado muitos momentos importantes com a Mercedes. Vá em paz, Mercedes. Bom dia, pessoal. Acho que, como eu, todos vocês também foram pegos meio de surpresa com o falecimento da nossa amiga Mercedes. Eu nem sequer soube que ela tinha essa doença, nem soube do estado dela. Há alguns anos já eu não ia a FASESP e fiquei muito chateado. Realmente foi uma coisa que me deixou bastante chateado, saber do falecimento. E num momento tão difícil, onde a gente nem sequer pode dar um adeus em razão de tudo que está acontecendo no nosso país, especificamente no estado de São Paulo. As lembranças que eu tenho dessa amiga são as melhores possíveis. Acho que trabalhamos por 15, 16 anos juntos na escola fazendária. E todas as lembranças que eu tenho da Mercedes são boas lembranças. Uma pessoa que, além de ser uma excelente funcionária, desempenhar excelentemente todas as funções que foram atribuídas a ela, ela ainda se preocupava com a gente. Ela ainda, em relação a todos nós, ela sempre vinha, corria atrás da gente, procurando não deixar a gente esquecer de uma coisa, de outra, que eram do nosso próprio interesse. Eram coisas para nós, mas que ela via, comunicava publicações em diário oficial. Ela demonstrava uma preocupação tremenda com a gente. Era uma amiga solidária, era uma amiga para todas as horas. A única coisa que eu posso dizer é que eu lamento não ter podido ver a Mercedes uma última vez. porque é uma colega de quem eu gostava muito e que, com certeza, está bem, está com Deus agora. E um dia a gente vai se encontrar. Eu tenho um maior respeito, um profundo respeito por essa nossa colega e tenho certeza que em todos nós ela está deixando muita saudade. Muita saudade. Um grande abraço a todos vocês e acho que fica uma lição para todos nós. Não vamos perder mais tempo. Quando acabar essa pandemia, vamos tratar de nos encontrar, de nos ver mais. Porque, infelizmente, muitas pessoas queridas, a gente já não vai ter mais a condição de ver quando tudo isso acabar. A Mercedes está bem, está com Deus. Um abraço a todos. Falar da Mercedes é falar de alegria. O nosso primeiro bom dia, quando chegávamos à escola, era sempre o dela. E todo dia eu parava e bati um papinho lá de 10, 15 minutos com ela. As segundas-feiras eram especiais, porque ela amava contar das festas, dos encontros, dos aniversários, lá da casa de Itatiba. Sim, ela tinha uma casa em Itatiba, que toda sexta-feira ela ia feliz. E a gente via as fotos dos sobrinhos, das irmãs. Era a vida dela, era a família e os amigos. Mercedes, você deixou saudades e boas lembranças, nas quais você sempre será lembrada. Me, um dia nós nos encontraremos. Beijo, minha amiga. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Bezerra, sou diretor da Escola de Governo e queria fazer essa singela homenagem à Mercedes. Ela que foi uma servidora da Escola Fazendária e da Escola de Governo por mais de 20 anos. Trabalhava no nosso núcleo de apoio administrativo, sempre prestativa, com uma personalidade bem forte e única. e ela se aposentou um pouco depois que a pandemia começou. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de fazer uma festa de despedida do momento de aposentadoria dela como gostaríamos, uma vez que a gente já estava num momento de pandemia. e, infelizmente, a gente recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento dela na semana passada. Fomos pegos de surpresa, porque até onde a gente sabia, ela não tinha uma doença pré-existente. E ficamos muito tristes, mas tenho certeza que ela está lá no céu, ao lado de Deus, e vai ter uma vida ainda mais abençoada do que ela teve aqui nessa passagem pela terra. Então, gravo esse vídeo em nome dos servidores e colaboradores da Escola Fazendária, da Escola de Governo, e essa singela homenagem à nossa querida Mercedes. Então, meus sentimentos também à família da Mercedes e a todos que, de alguma forma, tiveram a oportunidade de desfrutar da amizade da querida Mercedes. Um abraço. Emocionante, né? Esses depoimentos são depoimentos de pessoas muito especiais na vida da Mercedes e pelas quais a Mercedes sempre teve um imenso carinho e representam a vontade de cada um de nós de homenagear a Mercedes. Então, por meio desses depoimentos, eu acho que todos nós nos sentimos representados nesse momento. E agora, em nome da Escola de Governo do Estado de São Paulo, eu queria dizer muito obrigado, Mercedes, por tudo que você fez pela antiga FASESP, pela EGESP, por sua dedicação, por seu amor ao trabalho, por ser fonte de inspiração para cada um de nós. Nosso agradecimento eterno, você estará para sempre em nossos corações e na história da Escola de Governo do Estado de São Paulo, a sua escola, a nossa EGESP. Muito obrigado. E a gente encerra essa edição da TV EGESP com fotos da Mercedes, sempre com sorrisão, momentos de descontração, ela com os amigos, enfim, momentos felizes que marcaram a vida da Mercedes para encerrar essa edição especial da TV EGESP. Cuide-se, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.